Como prometido, vamos ensinar a fazer agora a sopa irlandesa. Olha, é uma delícia. Pode confiar que essa é tão diferente como aquela que a gente ensinou a fazer no programa. Bora lá? Então, para começar, vamos dar uma dica aqui. Você vai colocar um pouco de gordura na panela e vai refogar o bacon. Está vendo? Aí refoga o bacon, deixa ele douradinho. Não deixa ele queimado, deixa ele douradinho. E tira o bacon. Na mesma panela, você vai colocar o lombo de pernil picadinho. Aqui ele já está tostadinho, porque eu já adiantei o processo um pouco. Por quê? Porque demora para dourar um pouquinho. Então, coloca na mesma panela para pegar aquele sabor do bacon que deixou aqui. Se você perceber que o bacon soltou muita gordura, você tira um pouco dessa gordura. Mas aqui o bacon estava bem sequinho, não tem problema. Azeite. Muito bem. Cebola. Aí. E olha que diferente. Vai um ingrediente aqui que normalmente as pessoas não costumam utilizar muito em pratos salgados. Que é o cravo em pó. Muito legal. Então, é bem diferente mesmo. Uma sopa que fica com um aroma e um sabor diferente. Pimenta do reino. Aqui já pode pôr tudo. Mistura. E já vai levantar aquele aroma do cravo. É muito legal. Mas cuidado com a quantidade, tá? Não coloca muito. Senão vira praticamente um arroz doce. Então, toma cuidado com isso. E aí, você vai colocar o repolho. O repolho cortado grosseiramente mesmo, ó. Tá vendo, ó. É isso mesmo. Não se preocupe que ele vai murchar, tá? Então, essa é a intenção mesmo. Ó. Coloca aqui. Pronto. Soninha aqui me ajudando. A Elane também fazendo parte. Todo mundo ajudando. Aqui você vai misturar ele um pouquinho. Só pra você soltar o repolho mesmo, tá? Deixar ali mais as pétalas soltas. E ele vai murchar. Então, não se preocupe com o volume. Que não fica tudo isso aqui de volume, não. Porque é realmente uma textura de sopa. Já vou mostrar pra vocês. E aí, batata em rodelas. Só tirar a água aqui, Soninha. Pronto. Aí. Batata em rodelas. Colocando aqui. Isso. Uma folha de louro, ó. Verdinha. Que, inclusive, uma dica ótima. Tem lá no meu YouTube. Como armazenar folha de louro. Pra você não mofar, não estragar. Já passei no programa da outra vez. É muito legal. Corre lá. Chefe Marcelo Faria já tem a dica toda pra você. Aqui ele passa tudo, né, Soninha? Não escondemos nada. Folha de louro. E aí, nós vamos colocar o caldo de legumes. Também falei no ar. Lá no canal no YouTube do Chefe Marcelo Faria. Você tem como ensinar, ensinando, não, ensinando a fazer um caldo de legumes bem clássico e fácil de fazer, que fica pronto em 40 minutos. Aqui, você vai deixar ele ferver. Qual é o seu ponto aqui? O ponto desse prato é a batata. Porque a carne já foi refogada, o bacon já foi refogado. Então, a batata está cozida, o prato está pronto. Então, é super simples e prático. Aí, pra finalizar, nós deixamos um aqui, ó. Pra vocês verem como fica bonito. Joga aqui uma salsinha pra dar uma cor. E aí, você coloca uns bacon em cima, que a gente gosta bastante, tá? Pode colocar bastante bacon. E aí, essa aqui é uma sopa irlandesa, que é feita no processo lá na Irlanda, em processo bem tranquilo e calma no fogo bem baixinho. Mas se você fizer assim, vai ficar igualzinho, super saboroso. E o mais diferente, tem cravo. Cravo na sopa é muito diferente, né? Mas pode confiar que essa é boa. Só podia ser Chefe Marcelo Faria, Programa Santa Receita, TV Aparecida e Soninha, como sempre. Obrigado, gente. Tchau, tchau.